Olá, o meu nome é Constança Festas, sou docente e investigadora. O meu percurso começou na enfermagem. Estudei na Escola da Enfermagem da Imaculada Conceição e trabalhei na Casa de Saúde da Boa Vista e no IPO do Porto, onde aprendi a cuidar de pessoas em situação de grande vulnerabilidade e onde os cuidados da enfermagem podem fazer toda a diferença. Sou docente da enfermagem há 35 anos e especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, sendo que os cuidados às crianças e aos jovens são o foco do meu interesse enquanto docente e enquanto investigadora. O doutoramento levou-me à área da saúde escolar, onde desenvolvi um projeto de investigação-ação, denominado Enfermeiro na Escola, que ainda hoje liga o ensino, a investigação e a responsabilidade social universitária. Nessa altura, o desafio foi colocar estudantes da enfermagem em contextos não prováveis, os agrupamentos escolares, que, ao interagirem com a comunidade escolar, desocultaram potencial de intervenção do enfermeiro nos processos de educação para a saúde. Atualmente, integro o Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde e coordeno o projeto Capacitar para Escolher Saúde na Escola, que tem como objetivo trabalhar os processos de capacitação de crianças e jovens para o autocuidado e escolhas saudáveis em contexto escolar. Algumas das investigações que temos em curso estão relacionadas com as crianças com necessidades de saúde especiais na escola e estamos, atualmente, a investigar a vulnerabilidade da criança com doença celíaca, o processo de autogestão da doença da criança com epilepsia, os hábitos e as alterações posturais que podem decorrer de transporte desadequado das mochilas escolares. Também temos vindo a validar instrumentos que avaliam os estilos de vida da população infantil e escolar e estamos a utilizar o Fantástico, bem como estamos a validar intervenções complexas de enfermagem de modo a capacitar crianças e jovens para a tomada de decisão sobre a sua saúde. A família e os amigos são o refúgio e a inspiração para tudo o que faço. O facto de ser mãe de três jovens tão diferentes e tão especiais que todos os dias me fazem perceber quanto o essencial é invisível aos olhos. Permitem assim a sabedoria, o equilíbrio e a sensatez que a vida académica exige. O outro grande pilar da minha vida é a minha fé inabalável, alicerçada na convicção que tenho em mim um pedacinho de Deus e Ele é a fonte da minha força.